Olá, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar como dar a papinha pra calopsia. Olha como ela tá com foco. Agora é... Deixa eu ver aqui, 1h30 da tarde. Aqui, essas aqui já estão desmamadas. Elas já estão comendo sozinhas, mas essa aqui tá comendo papinha ainda. Nessa idade, ela tá com 35 dias. Eu dou papinha 3 vezes ao dia. 8 horas da manhã, 2 horas da tarde e 8 horas da noite. Muitos gostam de comprar calopsia na papinha. Igual essas focorinhas aqui. Só que a maioria não sabe. Tem muita gente que pega calopsia aqui comigo e fica aquela dúvida. Como eu vou dar a papinha pra ela? No vídeo de hoje eu vou ensinar, tá bom? Vamos lá então. Ó, aqui é a papinha, tá? Eu gosto de colocar nesse pote, porque esse pote veda bem. Ah, mas onde que eu acho a papinha? A papinha, gente, você vai achar em qualquer pet shop. Tem lá de várias marcas, várias quantidades. Eu não vou citar marca aqui, da que eu uso, porque eu acho que não precisa. Você vai lá no pet shop e vai falar pro moço lá. Ó, eu quero uma papinha pra ave. Ou pra calopsita, ou pra agaporn, eu quero uma papinha. Aí ele vai te mostrar lá. Tem a Alcon, tem a CC Albion da Biotron, tem a do Reino das Aves. Tem vários tipos de papinha lá. Aí você vai lá e compra a papinha. Tá aqui. Ai, mas eu não tenho dinheiro pra dar papinha. Pode dar fubá? Gente, seria bom dar a papinha, né? Porque ela já vem o que a ave precisa. O fubá não vem tudo que vem da papinha. Mas fica a critério de cada um. Essa é uma opinião minha. Eu dou a papinha. Eu acho que é melhor. Minhas aves estão sempre satisfeitas, elas estão fortes. Elas ficam num porte grande, são bem saudáveis. Eu prefiro dar papinha, mas fica a consciência de cada um. Aqui eu vou colocar água, que eu não tenho micro-ondas. Então eu ponho no fogão. Ah, né? Você pegou água da torneira? Peguei, gente. Eu vou esquentar a água. Eu vou esquentar, vai matar tudo. Bactéria, micróbio, o que tiver. Se você quiser colocar do filtro, põe água do filtro. Você não vai deixar a água ferver aqui também, hein? Você vai colocar a mão. Minha mão tá limpa. Eu limpei minha mão. Para poder sentir a água. Aqui eu tenho um copo limpo também. Gente, lembrando que é tudo limpo. Tá? Essa marca aqui é a marca do meu dedo. Um copo limpo. Não vou conseguir abrir. Não vou conseguir abrir. Quanto que eu ponho? Eu tenho uma ave só. Essa papinha aqui, a que eu uso, eu ponho um tanto assim, ó. Dá 10 ml da seringa. É uma colherzinha de café, ó. Tá vendo? Eu ponho um tanto assim. Dá mais ou menos, gente, 10 ml. Aqui eu vou dar para três aves. Então, eu vou colocar... Três colherzinhas. Vamos voltar lá para a ave. Tá bom já. Ó. Começou a criar bolinha lá no fundo. Tá vendo? O copo tá gelado. Ele vai resfriar essa água. Você não vai dar, gente. Papinha fervendo para acabar o piscito. Tá bom? Ficou muito aguada. Tá vendo? Eu fiquei filmando, fiquei olhando aqui para a câmera. Ela ficou muito aguada. Então, eu vou colocar mais papinha. Isso, põe o dedão no meio da câmera. Legal. Ó, tá vendo, gente? Ela não tá nem rala, mas também não tá grossa. Ela não tá nem rala e não tá grossa. Vou colocar só mais um pouquinho, que eu acho que... Ela vai ficar tipo um creminho, ó. Tá vendo? Tipo um creminho. Não sei se vai dar para ver direito. Não sei se vai dar para ver direito. É tipo um creminho. Tá vendo? É tipo um creminho. Agora, vamos lá. Para o blue, eu uso essa colher aqui, ó. É uma colher de café. Eu peguei a colher e entortei ela para ficar tipo um biquinho. E para a calopsita, eu uso essa seringa. O porquê que eu uso essa seringa aqui? Uma seringa comprada em farmácia com tripa de mico. Tá vendo? Isso eu vou explicar num outro vídeo. Eu prefiro essa seringa. Então, eu vou colocar aqui. 10 ml, tá vendo? O blue já está desesperado, ó. Que ele escuta eu mexendo aqui a seringuinha. Mexendo a colherzinha ali. Ele fica doidinho. Vamos pegar a nossa calopsita. Tá aqui na portinha já esperando a gente. Aqui, nossa calopsitinha. E gente, não tem segredo, ó. Você vai mostrar a seringinha para ela. Ela vai pegar. Pega, amor. Pega, amor. É que eu geralmente seguro a cabeça dela, gente. Pera aí, eu vou segurar aqui. Só um minutinho. Pegou a seringa. Você só põe lá dentro. E pronto, gente. Você alimentou a sua calopsita. Simples assim. Tá bom? Olha lá. O papinho dela está cheio. Ela quer mais, mas não dê mais, gente. É 10 ml. Ela não vai morrer de fome por causa disso. Ó, o papinho dela está gordo, tá vendo? Se você colocar muito, pode acontecer do papinho dela não conseguir absorver. Pode ficar lá, dar fungo, dar um monte de coisa na sua ave. Larga, amor. Tá? Então, é isso aqui, ó. Agora, eu vou dar a papinha para essas crianças aqui, ó. Vamos guardar a nossa calopsitinha. Arrumar aqui o paninho, que eu acho mais fácil limpar o pano do que limpar o resto. Eu vou pegar essa seringa, vou colocar aqui na minha pia. Depois eu limpo ela. Vem por mim. Vamos dar para o Blue, que o Blue é mais esfomeado, ó. Ele está ali, né? Calma aí, bebezinho. Já dou o papazinho para você também. Pera aí. Não tem segredo. Você vai pegar a papinha na colherzinha. E o Blue faz o resto, ó. Nossa, que sujeira que você faz. Ó, babou tudo. Babou tudo, Blue. Que sujeira, Blue. Que sujeira. Olha só. Está passando vergonha. Você babou tudo. Alô. Calma, amor. Ele vai onde a colherzinha vai. Quanto que você dá de papinha para o Blue? Como ele está quase desmamando, eu estou dando mais ou menos nove colherzinhas dessa aqui. Que dá mais ou menos de cinco a seis ml. Porque ele tem que aprender a comer sozinho também. O Blue está com dois meses e ainda está comendo. Papinha. Né, Blue? Olha a boca. Tudo sujo, amor. Olha só. Está babando tudo. A mãe também não consegue. filmar e dar papinha para você ao mesmo tempo. Pronto. Vamos limpar esse bico? Limpa o bico. Vem cá, limpa o bico, Blue. Eu vou limpar o biquinho dele aqui, gente. Só um minutinho. Ele quer mais papinha. Ele quer porque ele é esganado mesmo. Mas, ó, o copinho dele está cheinho. Está vendo? Está sujo. Porque ele é muito morto de fome. O Blue é guloso. Mas está limpo. Agora eu vou pegar a outra criancinha. Vem, amãezinha. A outra criancinha. E é a mesma coisa. Olha só. Vem cá, amor. Você está indo para o lado. Vem aqui. Vem aqui. Quanto que ele está comendo? Gente, eu estou dando mais ou menos 5ml para ele. Tá? Ele tem um mês de vida. Ele é um mês mais novo que o Blue. Por coincidência, os dois nasceram no mesmo dia. Só que um mês depois. Ele não é irmão do Blue. Ele é de um outro casal que eu tenho aqui. Ele nasceu no dia 20 do 6. E o Blue nasceu no dia 20 do 5. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Vocês viram? Não é difícil. E, ó. O bichinho fica mancinho. Olha só que coisa mais gostosa. Né, meu amor? Coisa mais gostosa da mãe. A coisa mais gostosa da mãe. Gente, não esquece de se inscrever aí no canal, tá? Toda novidade eu vou estar postando aí. Vídeos novos. Curiosidades. Bastante coisa legal. Então, não esquece de se inscrever no canal. Clicar no sininho para ativar as notificações. E curtir os vídeos, tá bom? Tchau. Tchau, neném.